Não beijo o pé do patrão, não quero o que é dos outros Me ame que estendo a mão e a raiva fica pros outros Se eu tô na febre do rato agora vocês vão ver Se a guerra o que o nego quer é a guerra que eles vão ter Se mora! Dizem que ele é o meu melhor, mas torce pelo pior Na minha frente dente, por trás faca, seus olhos falam por si só Às vezes nada dá liga, amigos isso dizia Cachaça e rapariga, essas horas é poesia Se eu tô na febre do rato é que na vida nada é barato Tento ser um civilizado, mas nego não adianta o meu lado Você é em cima do prédio, sabe o cheiro que a cidade tem Você é em cima do prédio, se esconde na terra de ninguém Selva de pedra não tem dó Às vezes o tempo fecha e cê se sente só Mano cibó Milionário Pegou o otário, deu o copo Quanto ficar? Quero ter o direito de errar Eu sei que eu posso errar É que errando posso acertar, mas não, não posso se não tentar Quero as notas baixas de pé e o ar Quero passar os 40 rimando Quero a noite ouvindo farsais Quero a cabeça seguida e vão que vão Roubaram meu sonho e acabou Se eu for livre hoje eu não sou Cês querem que erra eu não Mas é na fé do rato que eu tô Às vezes nada dá liga Amigos isso dizia Cachaça e rapariga Cachaça e rapariga Cachaça e rapariga Essas horas é poesia Eu sou desse jeito Virtudes e defeitos Nunca pensei em ser perfeito Mas vou correr pelo direito Eu sou o sim, também o não Sou liberdade, eu sou prisão O que bate, o que estende a mão Sou eu, sou eu Sou eu por a contradição Eles querem que a gente sonha se vestir igual a eles Falar igual a eles Pra trabalhar pra eles Mas comigo não, Reni Eu tô aqui pra desafinar o couro dos contextos Sou eu, sou eu Tô de pó, brava, vinho aceso Final traça desde o começo Meus amigos, já se for Eu aqui sozinho, engolindo meu choro Eu ouço o tirador, me persegue Eu corro pra luz, antes que o ódio me segue Antes que o ódio me segue Eu corro pra luz, antes que a morte me pegue Eles pedem calma, tô calma, porra 100% certo, ou guerra, porra Se ele agora que é bagulho tem Se ele agora que tá morto, vem Vem, vem, mas vem que vem, mané Tá achando que eu tô morto, né? Ha, você sabe como é Mano, não sabe, é hora de meter o pé Repara, o meu sonho acabou Se eu for livre, hoje eu não sou Se eles querem guerra, eu não Mas é na febre do rato que eu tô Às vezes nada dá liga Amigos isso dizia Cachaça e rapariga Cachaça e rapariga Cachaça e rapariga Essas horas é coesia Sou desse jeito Eu sou Litudes e defeitos Vou Nunca pensei em ser perfeito Mas vou correr pelo direito Eu sou se também o não Sou liberdade, eu sou prisão O que bate, o que estende a mão Sou eu por a contradição Eu sou o meu Sinistro, quer virar artista Artista é o caralho, rapaz Nessa porra Não fode Vai virar artista Vai rebolar com a bala no cu Filha da Qual foi, sinistro? Não vai sair daqui esse não, rapaz Não vai sair daqui esse não, rapaz Não vai sair daqui esse não, rapaz Eu sou o que vai sair daqui esse não, rapaz Eu sou o meu